Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. Um jogo que não nos encheu os olhos, mas o que é que o João Silmaradona tem a dizer sobre esse jogo? Olha, primeiro a dizer que a diferença pontual e o Petro já como campeão desta Liga não se fez sentir hoje aqui em plena cidadela. O Camber não quis perder, quis vencer a partida também, por isso é que nós tivemos, fruto daquilo que são os sistemas apresentados pelas duas equipas, falou bem, Nicolau, que as defesas e a linha média, houve muita luta a nível do meio campo e que as defesas sempre sobrepuseram os ataques. Os guarda-redes quase que foram médios espectadores, quando foram chamados a intervir e interviram bem. Então, a uma determinada altura, no segundo tempo depois, os Cambers foram, de facto, a melhor equipa. Até agora, quase os últimos 10 minutos finais, era o Camber que estava por cima do Petro, o Petro rebaixou as suas linhas, inclusive fazia uma defesa de 1-4-5, portanto, a defender. Agora, muito perdulário por parte de alguns jogadores do Camber, perdiam bola facilmente, não tinham, não, como direi, contemporavam o tempo, a forma da calibragem de cada passe. Muitas vezes corriam com a bola para fazer o passe a meio metro do seu colega. Creio que, em alguns momentos que nós fizemos referência, na calibragem de passe, no passe certo, por vezes o colega não estava bem posicionado e ele já estava a largar a bola. Portanto, perdeu-se muitos lances promotores. Desculpa, João Zé Maradona, quando era para fazer um passe comprido, fazia-se um passe curto. Quando foi para a coisa, é efetivamente, é a coordenação mental com o alinhamento de bola. Porque muitos daqueles passos conseguissem entrar nas entrelinhas da defesa do Petro, se calhar o resultado teria sido outro. Mas, o Petro é o Petro, como dizem os técnicos, reconhecendo, de facto, a qualidade de ambas as equipes, mas o ponto repartido está muito bem. E, diga-se em abono da verdade, que o Ronaldo foi muito bem escolhido como o melhor jogador em campo, porque isto, no jogo anterior, em que nós também transmitimos, ele só não foi o melhor jogador, porque houve, de facto, um outro jogador. Então, hoje fez jus esta dedicação, sem favores absolutamente nenhum, não obstante ter sido substituído já quase no final da partida. Relativamente à equipa de arbitragem, nós, a equipa de arbitragem, esteve muito bem durante os 45 minutos. Já mesmo falar a questão da equipa de arbitragem, nós vimos um jogo com quatro cartolinas amarelas, e todos só para os campos, que não é o correto. Não, e é precisamente por aí que eu digo, eles vão levar dois, de zero a cinco levam dois, porque os primeiros 45 minutos estiveram bem. Havia jogada, por exemplo, quando nós fomos falando, havia jogada com Maninho, por exemplo, uma das jogadas entrou por detrás, que não levou cartão absolutamente nenhum, quando devia. Há simulação agora do jogador que simulou quase como um penalti, que o seu árbitro não assinala, é porque achou que o jogador simulou. Se simulou, tem que demonstrar, e não fez isso. Então, é fruto dessa situação, que de zero a cinco, nós demos a nota, dentro daquilo que é o realismo e da percepção, porque são árbitros da segunda nacional, então a sua experiência, o seu profissional tem que vir ao do caso. Então, nós demos a nota a dois. Positivo e o negativo do jogo, já para terminar Joãozinho Maradona? Olha, o positivo do jogo, continua a ser a entrega total das duas equipes. O negativo do jogo, foi de facto esses pequenos pormenores, que pesou agora na pontuação da equipe de arbitragem. Muito obrigado. Foram então os comentários de Joãozinho Maradona. Nós somos a TV Belas, juntos nós criamos a nossa história. TV Belas, juntos criamos a nossa história.